Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu venho fazer um vídeo sobre a minha penteadeira. Isso mesmo. Hoje eu vou gravar tudinho sobre a minha penteadeira. Muita gente me pediu no meu Instagram. Então, aqui vai o vídeo sobre a minha penteadeira. Bom, eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo. Eu não tinha gravado antes, eu queria ter gravado. Mas eu gravei só agora, porque... Pra quem não sabe, eu tenho uma filha. E ela se chama Valentina. Quem tem Valentina sabe como é que é. Gente, ela entra aqui no quarto, ela tira tudo da gaveta. Ela já quebrou várias maquiagens minhas, já quebrou perfume. Tem elastiquinhos aqui, ela já embarassou tudo. Ela faz uma bagunça danada. Então, toda vez eu arrumo a penteadeira, Na hora de gravar, ela volta a bagunçar. Então, é meio complicado. Mas hoje eu consegui deixar ela arrumada. Aproveitei que ela está dormindo. E eu vou mostrar como eu organizo a minha penteadeira. Bom, ela não está 100% ainda. Não está do jeito que eu quero. Falta alguns detalhes. Mas eu vou gravar pra vocês um pouquinho. E espero que vocês gostem. Eu vou começar pegando vocês aqui. Eu vou pegar a câmera. Eu vou mostrar pra vocês, gavetinha por gavetinha, as minhas organizações. Então, você que está assistindo, já se inscreva no meu canal. Tem várias coisas que eu gravo. Não é um assunto específico. Eu sempre estou gravando de tudo um pouco. Tem bastante conteúdo, bastante coisa que eu quero mostrar pra vocês. Então, já se inscreva. Assina o sininho, gente. Pra você ser um dos primeiros a assistir os vídeos. A receber as notificações. E deixa um like aqui pra me ajudar muito. Vai me ajudar muito. Então, deixa o seu like aqui. E espero que vocês gostem desse vídeo. E compartilha para todos os seus amigos. Vem ver a minha penteadeira. Bom, gente. Meu quarto, ele é bem apertadinho. Coloquei a minha LED. Minha luz de LED aqui em cima da cama. Pra eu poder filmar pra vocês. Meu quarto, ele é bem apertadinho. E a minha penteadeira não é tão grande. Ela é média. Olha só. E eu já deixo o lixinho ali escondido por conta da Valen. E eu empurro esse banquinho. Olha. Ele encaixa ali. Quer ver? Eu vou empurrar aqui pra vocês. Quando eu estou sozinha gravando. Ui. Fica mais difícil. Tá vendo? Ele fica ali o lixinho escondido. Ela não consegue tirar. E eu vou mostrar pra vocês tudinho aqui na minha penteadeira. Pra vocês verem. Aqui em cima eu deixo uma das coisas que eu mais uso. Esse espelhinho que não tá nada limpo. Esse espelhinho eu uso bastante pra mim me maquiar. De um lado dele é zoom. E do outro é normal. Aqui em cima eu deixo os meus pincéis. Eu lavo uma vez na semana os meus pincéis. Ainda não deu uma semana. Mas em breve eu vou lavar. Eu uso bastante esses e esses daqui. Esse daqui eu usei bastante. Só que depois que eu conheci esses daqui. Eu passei a usar mais esses. Eu acho que dá um contorno. Eles são bem macios. Tem uma caneta. Olha que caneta linda, gente. É uma caneta e ela tem um diamante em cima. E aqui eu deixo algumas coisas de cosmético. Que eu uso bastante. Perfume. Esse perfume eu amo ele. Mas o meu preferido é esse Una. Inclusive até acabou. Deixei o potinho aqui pra mim lembrar. Depois de encomendar. Esse daqui são da Neném. Tem esse daqui também que eu ganhei dela. Inclusive a Valentina quebrou a tampinha. Aí só tá aqui o frasquinho. O desodorante que todos os dias eu uso. Tem esfoliante da Mary Kay. Tem... Aí aqui tem essa vitamina. Protetor e creme pra noite. Tem esse daqui que ele é um demaquilante da Vult. Só que eu gosto mais de usar esse daqui da Ruby Rose. Inclusive até acabou. Também deixei aqui pra eu lembrar de comprar. Esse daqui é um perfuminho do chá de bebê da Valen. Que eu guardo pra ambiente. Inclusive acabou. Às vezes o pessoal chega aqui no meu quarto e eu espirro rapidinho. Depois eu vou encher. Tem esse creme que eu uso bastante. Eu adoro ele. E tem o perfume também. Que eu uso. Depende do meu dia, né? Que eu vou variando o perfume. Esse daqui ele é bem forte. Ele é da Mary Kay. Eu gosto de usar ele à noite. Ele é muito gostoso. Ele é mais adocicado esse. Esse daqui... Ele tem um cheiro muito bom. Não sei explicar. Esse daqui ele é um óleo pra cabelo orgânico. Serum. É serum. É serum. É da Neném. Ele usa bastante. Então essas coisas eu deixo aqui em cima. Que todo dia de manhã ou quando eu faço o meu... Tomo banho. Eu uso ele. Os pincéis. O meu espelhinho. Aqui, gente. Às vezes... É... Eu quero... Aliança que eu uso bastante. Eu deixo aqui. Às vezes eu vou tomar banho e deixo aqui. Depois eu coloco. Inclusive já vou colocar ela, né? Senão o neném me mata. E tem esse outro anelzinho que eu deixei aqui. E a pulseirinha da Valen que depois eu vou colocar. Aqui eu coloco algumas bijuterias. Minhas, ó. Olha só. Dourada, prata. Tem aqui também. Embaixo. Aqui já são mais o da Neném. Mas tem meus também. Escorrente, terço. Que ela usa bastante. As pulseiras. Então aqui eu deixo as minhas bijuterias. Eu deixo aqui em cima. Já aqui, olha só. Eu coloco os óculos. Os óculos que a gente usa. Tinha mais, mas eu acabei doando alguns. Aqui os relógios também estão faltando. Aqui, gente. Olha isso. Eu guardo algumas coisinhas. O Buda que eu gosto. E essa rosa. Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês. Essa rosa foi do meu casamento. Foi do meu buquê. Então eu peguei ela. Enrolei nessa fita que veio junto com o meu buquê. E eu deixei ela. Ela está seca. Se eu tirar daqui, ela desmancha. Então eu coloquei dentro dessa caixinha. Que chegou a nossa aliança. Essa fita que é do meu buquê. E a rosa. Eu deixei aqui. E aqui eu deixo conchas que eu gosto. Algumas pedrinhas para tirar energia negativa. Trazer coisas boas. Tem o Budinha. Então aqui é uma caixinha de tudo. E mais um tudo. Agora vamos para as gavetas. Bom. Aqui nessa primeira gaveta. Eu guardo as maquiagens. Como ela é mais alta, a Valentina não alcança. Está bem bagunçadinha. Mas eu uso essa divisória aqui. Que eu comprei em uma revistinha da Avon. Que eu ainda não encontrei nenhum marceneiro. Para fazer essas divisórias. Como nessa gaveta. Eu preciso fazer em todas as outras. Eu guardo esponjinha. Algumas bases. Gotas de unicórnio. Base Prime da Mary Kay. E da Vult. Que eu gosto bastante. Ela deixa a minha pele super sequinha. Tem essa daqui que ela é de alta cobertura. Porém ela deixa a minha pele super oleosa. Maravilhosa. Mas ela é maravilhosa. A Dermacol. Quem tem pele seca. Essa é a base certa. A da Mary Kay. Eu tenho de várias tonalidades. Que eu uso também para contorno. O Prime também. Que eu gosto. Aqui tem alguns batões. Gloss. Enfim. Cola de cílios. Corretivo. Tem várias coisinhas aqui. Aqui são os glitters. Sombra. Corretivo. Aqui são as minhas lentes. Que eu uso. Essa caixinha aqui. Eu uso para colocar. Os meus. Cílios. Que eu vou usando. Eu deixo aqui. Para depois eu lavar. E aqui tem as máscaras de cílios. Eu uso várias. Eu gosto. Sempre de misturar de dois. Eu uso esse. Esse. Ou esse. Esse. Eu sempre vou misturar. Para deixar meus cílios. Bem alongados. Eu deixo aqui no alto. Cavalinho ainda não alcança. Aqui embaixo. Eu deixo outros produtos. De. Cosméticos. Algodão. Que eu uso bastante. Pó. É. Água termal. Fixador de cabelo. É. Esse soro aqui. Para me lavar. A. Minhas lentes. É. Perfuminho do meu cachorro. Gel para cabelo. É. Vique. Esse creme também. Que eu uso no meu rosto. Que ele é maravilhoso. Essa pasta de cabelo. Que é da neném também. Ela deixou algumas coisas dela. Dela aqui. Uma cera. Para tirar o bigode. E aqui. Eu deixo o meu secador. Chapinha. Bob Liss. Maquininha de cortar cabelo. Que é da neném. Isso daqui é uma lanterna. Essa escova aqui. Que eu uso. Para secar meu cabelo. Ela já seca e alisa. E nessa última gaveta aqui. Ela tem alguns. Ó. Tem até elástico. Enjogado. Tem alguns. Documentos. Então. Nem vou mostrar para vocês. Que eu uso essa gaveta. Para. Aqui também tem maquiagens. As primeiras. Eu coloco maquiagem. Porque a Vale. Não alcança. Está um pouco bagunçada aqui. Ó. Essa gaveta aqui. Eu deixo alguns pós. É. Paletas. Quer ver? Essa daqui. É iluminador. Da Ruby Rose. Que eu gosto muito. Tem essa. Paleta de sombra de sombra aqui. Que eu adoro ela. Eu não vou conseguir abrir. Porque eu estou com uma mão só. Tem paleta de sombra. Para sobrancelha. Tem paleta de contorno. Paleta de sombra. Em 3D. Tem algumas. Fosca. Essa daqui. Está sendo a minha queridíssima. Do momento. Ela tem uma pigmentação muito boa. É da Forever Rule. Tem essa da. Pensa que fala, né? Não sei. Essa paleta também de sombras. Que eu gosto muito. E aqui. Tem. Pó que quebrou. Como vocês podem ver. Uma das maquiagens que a Valentina quebrou. Olha só. Tenho esses pós. Que eu uso para contorno. Tenho o pó da Vult. Também que eu gosto muito. Tem esse iluminador mais escuro. Iluminador. Pó. Essa paletinha de sombra marrom. Que eu uso bastante. Inclusive a tampinha quebrou. Esse pó. Que eu tenho usado muito. Está até velhinho. Tem esse da Natura. Também. Que eu amo. Deixa a minha pele super sequinha. Que minha pele é super oleosa. Esse daqui. É um iluminador. Também da Forever Rule. Que ele é maravilhoso. Fixa tudo super bem. A tonalidade. Isso daqui é uma caixinha de remédio. Um Dorflex. Quando tiver com dor. De cabeça. Muscular. Eu pego aqui rapidinho. Aqui eu guardo chuchinhas. Um espelhinho. Essa caixinha aqui. As minhas pratas. Que eu guardo. Escova. E aqui essa gaveta. Eu guardo os meus cintos. E ali. É alguns shampoos. Condicionadores. Sabonetes. Que eu deixo ali. Inclusive eu tirei. Esse negocinho. Porque as vezes a Valentina. Puxa. E ela fica com menos sabonete. Tudo mais. Então eu tirei. Para ela não abrir. Está até guardadinho ali. Então a minha penteadeira. Ela tem de tudo. Um pouco. Eu tento deixar a minha penteadeira. Mais organizada possível. Só que. Como eu uso ela todos os dias. As vezes eu saio com pressa. Então ela acaba ficando um pouco. É. Bagunçada. Mas. Eu sou um pouco organizada. Ou não. Eu coloquei esse papel de parede. Para. Dar uma realçada na minha penteadeira branca. Como tem uns detalhes. Dourado. É. Eu coloquei esse papel de parede. Para deixar. Mais linda ainda. A minha penteadeira. Que eu sou apaixonada. Aqui tem um. Um ar-condicionado portátil. Que eu deixei ali no cantinho. Eu coloquei esses quadrinhos. Para dar um toque. Mais delicado. Que eu amo borboleta. Aqui tem essa maniquinho. Que as vezes. Eu coloco alguma roupa. Ou algo para me bordar. Eu deixo aqui. Que eu gosto de usar bastante pedraria. E aqui eu deixo a minha bolsa pendurada. Ou alguma roupa. Que eu deixo. Às vezes. Aqui. E é isso. A minha penteadeira. Bom. Coloquei vocês aí de volta. Que eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Porque como vocês podem ver. Meu quarto ele é bem pequenininho. Então é a penteadeira. A cama. E o guarda roupa. Só. Mas eu. A parte que eu mais gosto. É o meu quarto. Porque aqui é onde eu consigo me arrumar. Eu fico mais tranquila. É aconchegante. Eu amo a minha penteadeira. Logo quando ela chegou. Só faltava dormir nela. E eu gosto muito de maquiagem. Como vocês podem ver. Na minha penteadeira tem de tudo um pouco. Até gaveta de documento ela tem. Mas a minha casa é pequenininha. Então. É. Coube de tudo um pouquinho. Gaveta por gaveta eu deixei bem separada. Como eu te falei pra vocês. Eu quero procurar um marceneiro. Pra deixar elas bem divididas. Pra me deixar melhor organizadas as minhas coisas. E. E é isso. Pra quem é mãe. Sabe. O quão difícil é vocês. Preservar suas maquiagens. Seus perfumes. Porque. Quando a gente tem criança. É. Acaba quebrando tudo. Por mais que a gente tenta segurar o máximo. Eles sempre vencem a gente. Eles querem brincar com tudo. Menos os brinquedos. E um dos brinquedos da Valen. É a minha penteadeira. Bom. Pra ela né. O brinquedo dela né. Mas pra mim não é. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho inspirado vocês. Como organizar a penteadeira de vocês. Essas gavetinhas aqui. Não veio na penteadeira. Essas canecas. Que eu mostrei pra vocês aqui ó. Essa daqui. É uma raposa. Eu comprei pela internet. Eu não lembro o site. Eu acho que foi Laço Rosa. O penteado. O penteado. Foi Laço Rosa. O site. Ela vende várias coisas. Tem de várias coisas. Tem de conchas. Tem vários bichinhos. Olha essa caneca também. Que linda dourada que eu comprei. Inspire-se. É linda. Coloquei os meus pincéis no unicórnio. Que eu uso bastante. E aqui eu deixei outros pincéis também. Que eu uso muito. Ó. Que linda. Essa. Aí eu deixei as duas. As três juntinhas aqui. Pra deixar bem organizadinha. Pra mim usar. Porque os pincéis eu uso bastante. E esses detalhes eu comprei na loja do site. E pra deixar minha penteadeira mais organizada. Eu deixava ela lisa. Mas depois que eu conheci essa loja. Eu coloquei os detalhes. Ficou até mais meiguinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Minha penteadeira pra mim. Pelo menos não tem nada de mais. Espero que você que tenha o sonho de ter uma penteadeira. Que eu tive o sonho. Eu realizei. Espero que vocês gostem. Eu. Essa penteadeira. Antes que eu me esqueça. Ela foi comprada na. Loja. Casa Store. Chama. Casa Store. A loja. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma olhada lá. Eles fazem móveis sob medidas. É o único lugar que eu indico. Porque a minha penteadeira chegou em perfeito estado. Linda. Maravilhosa. Do jeito que eu queria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se você gostou. Se inscreva. Ative o sininho. E é isso meus amores. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.